Na sessão desta terça-feira, dia 4 de maio, os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado estadual licenciado Luiz Fernando Vampiro, que determina a distribuição gratuita para crianças de até 12 anos que têm diabetes, de aparelhos medidores de glicose que dispensam a extração de sangue. Para que elas tenham direito ao benefício, precisam fazer parte de um programa de educação para diabéticos. O projeto também prevê que a Secretaria de Estado da Saúde poderá exigir atestado médico de especialista para entregar o medidor. Os diabéticos são obrigados a fazer a medição diária da taxa de açúcar no sangue e, em alguns casos, mais de uma vez no mesmo dia. O teste mais comum é feito com uma picada no dedo para coletar sangue a ser processado em um aparelho chamado glicosímero, que provoca dor e risco de exposição. No mercado, há alternativas com novas tecnologias e de baixo custo, dispensando a coleta de sangue. O projeto segue agora para a sanção do Poder Executivo. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Dirce Heiderscheit, que altera a data de celebração do Dia Estadual de Combate ao Trabalho Infantil, que passa de 11 de outubro para 12 de junho. O objetivo é seguir as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, que instituiu 12 de junho como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região, quase 100 mil crianças e adolescentes catarinenses estão nesta situação. O Brasil assumiu o compromisso de erradicar a prática até 2025.